Um homem de 29 anos morreu durante a madrugada do último sábado, depois de ser esfaqueado durante uma briga. O crime foi registrado no centro de Ipaba. Um suspeito do crime foi preso em flagrante. A Gisele Ferreira tá de volta pra contar. É, Gisele, é pra todo lado, você vai contar de Ipaba agora, né? É isso mesmo, Nico. Neste caso, a motivação é porque o autor deste homicídio, o suspeito, inclusive que confessou o homicídio, ele teria assediado a mulher de João Vitor da Costa Silva, de 29 anos, e houve um desentendimento entre eles ali, por causa dessa situação. Um ficou tirando satisfação com o outro. Inclusive, durante essas discussões, teve até registro de boletim de ocorrência, de ameaças da vítima para este que confessou o crime, que é o Elias Gonçalves Santos, de 36 anos, e que, durante o rastreamento, ele foi localizado, escondido no terraço de uma casa. A vítima, essa confusão, na verdade, Nico, ela aconteceu por causa dessas ameaças, contudo, né? E o Elias, o João Vitor, teria assumido essas ameaças, disse para o Elias que estava ameaçando mesmo, e o Elias estava armado com uma faca. E houve uma briga entre os dois ali, uma briga mais calorosa, e o Elias disse, então, que desferiu uma facada na vítima. Este homem, que confessou o crime, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, preso em flagrante. A vítima foi socorrida a um hospital daqui de Patinga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, Nico. Que tristeza, né? Que tristeza. Violência para todo lado, né? Só resolve na base da faca, da bala, da machadada e por aí vai. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele.